Beleza, cambado! Tá, isso aqui não é óculos de graudão, tá? É óculos de sol, igual aquele do Bob Burns Christ Aquele skatista lá, acho da hora demais, cara Tá, vamos lá, isso aqui é só pra evitar a luz que tá vindo aqui nos meus olhos Então tá, hoje eu tô dando aqui uma dica de leitura Teve um escrito no grupo Diolinux Tá, eu vi o xeritando também no grupo Diolinux Ele perguntou um livro bom pra Linux E eu indiquei o livro que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Na época que eu fiz aquele vídeo Pra que serve Linux? Eu falei sobre esse livro, mostrei que Linux tem jogos Que é um livro profissional das Agulhas Negras de Goiás Esse aqui é um dos melhores livros de Linux que eu já vi, tá? O melhor que eu já vi em português Que é do oficial das Agulhas Negras de Goiás, João Heriberto Motafilho Chama-se Descobrindo Linux Bom, eu não quis mostrar na época porque eu não teria autorização da editora Nova Tech Só que como eu sou parceiro dela agora Então por que não, né? Agora não, já faz mais de um ano Então tá, e hoje é esse aqui que tá, ó A terceira edição Esse aqui eu comprei mais ou menos em 2008 Final de 2007 e início de 2008 É minha paixão esse livro, tá? Era um livro de cabeceira E tá, na segunda edição eu tinha umas 540 páginas E agora na terceira tem mais de 900 Esse aqui eu não lembro nem quando foi o que eu comprei Foi assim que saiu, eu já comprei Tá? Então assim Esse é um livro bom pra te tornar um profissional em Linux Eu indico pra vocês principalmente também porque Você pode utilizar o cupom de desconto TOCA do TUX No site da editora Nova Tech pra comprar ele, tá? E você tem 20% de desconto Então aproveita essa oportunidade, galera Eu não ganho nada com a editora Nova Tech pra divulgar Tá? Assim, eu ganho isso na questão de vocês terem o desconto Tá? Então fica aí a dica pra vocês Descobri no Linux o melhor livro de Linux em português Pra mim é o melhor livro de Linux em português E tem pra mim o melhor de inglês também Que foi do Sven Vermoilen Que ele é do grupo de Intu Então é isso, um abraço e falow Que ele é do grupo de Intu